Oi pessoal, aqui é o professor Luiz Fernando e eu venho dar um recado muito importante para toda a comunidade do IFAM. Hoje nós estamos dando início ao nosso processo de eleição e ele começa com a escolha da nossa comissão eleitoral. Então são membros que vão representar os nossos segmentos, alunos, técnicos administrativos e professores. Cada um desses segmentos vai escolher até três representantes. Então eles são muito importantes porque eles vão coordenar e supervisionar as nossas eleições que nós vamos realizar logo adiante para a escolha de diretor, de camp e de reitor. Então eles serão os nossos olhos, ouvidos, a nossa voz nesse processo eleitoral, que é muito importante para garantir a legitimidade, a transparência das eleições. Então é uma votação moderna porque vai ser realizada toda online, você pode acessar os links que estamos divulgando nas redes sociais, é um sistema novo, garante a anonimidade, você não dá para saber em quem você votou, todos os dados serão criptografados e exerça o seu direito. É muito importante escolher os nossos representantes, os nossos dirigentes, então não deixe esse seu direito escapar, faça valer o seu voto. Se você tiver alguma dificuldade de acesso à internet ou aos dispositivos, não tem computador em casa, enfim, você pode se dirigir ao campus para realizar essa votação lá. É claro que nós vamos respeitar todos os protocolos de higiene e de segurança, mas se você puder, vote de casa, que é mais seguro, é um processo rápido e é muito importante para a gente construir o nosso instituto com base na escolha dos nossos dirigentes, fazendo exercer o nosso direito. Então, boa votação, não deixe de votar.